Olá meninas, olá meninas, com mais um vídeozinho na descrição de minha alha, começando muito bem hoje, é, todo mundo estou maravilhoso em Curitiba, rapaz, né, deixa eu tentar, eu vou jogar por aqui O pessoal não toma um café da manhã hoje É, não adianta, tem que dar o pulo do clássico mesmo É foda É pouco, é ruim na boleia mesmo Deixa eu pensar pra onde que eu vou, que hoje de moto vai ser gostoso Só retrovisor quebrado, só que não Vamos ver o preço Tá barato aí, num real Vida de motoboy de luxo não é fácil não, velho Lá pra entregar um produto rapidão lá do outro lado da cidade, que jeito Já traz um, o Piá me mandou um ato, velho, qual que é essa história de motoboy de luxo, velho? Tem uns portes especiais e cargos especiais Tá foda? Já que o YouTube não é dinheiro, dá dois reais por dia, por mês Então, vamos lá para o motorbo de luxo Vamos tentar dar um pulo do gato por aqui É, descobri que o barulho da coisa interfere com outra coisa Oh caralho, vai um pouquinho mais à frente, ô burra E outro queimando embreagem, se achando gostoso É, hoje só tem meia roda não, tá entendendo? Deixa eu ir no coração, tá mais para lá do que para cá Já que eu preciso ir para Francisco Rocha, velho Não é nem para ir pela linha verde, senão vai ficar pior da coisa Ah, já Ó, está ali, é do join Ó, está ali Ó, está ali, é do join É, valeu a pena dar a voltinha Ó aí, velho, tem cigarrinho Ô, motoboy, vai para a frente, motoboy Que a gente arranca esse cigarrinho Ó aí Mais maluco que o batio Tá certinho com o meu microfone, deve estar Olha, o povo fura, velho, na caruda Tá certinho com o meu microfone, vai para a frente, motoboy E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, motoboy, vai fazer baguncinho na minha frente? Motote toqueiro Motote toqueiro, você não é motote toqueiro, você não é motoboy não, você é motote toqueiro Jesus Caralho, não vi se sinal estava verde ou amarelo, velho Fica para ser bem, não Só tem nego ruim na bola, é, hoje, no tempo E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é que eu faço em 15 minutos, eu vou fazer em 40 minutos hoje O que é isso? O que é isso? Fazia tempo que eu não pegava um corredorzinho desse O que é isso? 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 O que é isso?